Agora a Sarah vai ter que recalcular a rota, né? A Paula disse que ia recalcular a rota, meu amigo, não teve chance, cara. Os gaúchos montaram em cima e me enviaram no Instagram o porquê, não foi um só, foi três pessoas que moram lá no Rio Grande do Sul, que são gaúchos, e me mandaram como é que foi a comemoração e também como eles conseguiram fazer com que a Paula saísse com 72%, quebrando a cara de todos os youtubers aqui, de toda a galera do Telegram, do Instagram, do Twitter, da bancada toda, meu amigo, com o simples fato que é a união. Mano, a união faz a força, a galera realmente foi igual a Copa do Mundo, cara. Comemorando igual a Copa do Mundo, com fogos de artifício e tudo, meus amigos. Se liga nessa resenha, cara, os gaúchos levaram essa resenha pro coração, hein, cara? Nunca mexa com o gaúcho. Cris tá bom, então, hein? Tá bem. Se liga nessa. Os abafos que a gente teve, pessoal... Uma com a outra, exato. E é isso, amiga. O que me deixa mais também é que a gente... Foi o que ele falou, as responsabilidades individuais. Então a gente pode 100% fazer o nosso jogo sem preocupar com absolutamente nada. Exatamente, porque as pessoas não estão jogando o... As pessoas estão jogando o que a gente é aqui e a gente mesmo, sabe? Sim. E... Eu tô muito feliz. Eu sei. Todo mundo tá muito feliz. Hoje, todo mundo vai dormir feliz, com sorriso. Cara, o pessoal vai dormir sorrindo, velho. Vai sonhar com isso, falando... Nossa, a Paula saiu. Que beleza, cara. Pô, eu tava suportando mais não, cara. Eu tava pensando... Pô, se o Bruno Gaga sair, né, cara? Tipo, é uma pessoa a menos que eu tenho ranço, né? Que eu não suportava mais de ver a cara. Mas a Paula ficar, meu... Nossa senhora. Haja saco, né, velho? E ainda pelo jogo, cara... Eu tava falando aqui no canal pra tirar o Bruno Gaga. Pra não acumular planta dentro da casa. Mas se o público decide, é o público, velho. Pra mim, tudo faz, mano. Se a Amanda não saísse, eu tava de boa. Meu negócio era a Amanda, velho. E, né? Nossa, se a Amanda sair, isso ia achar muito desnecessário, velho. Mas foi bom. A Paula ter saído com a maior rejeição, cara, até agora. 72%. Tamo junto e é nóis.